Olha aí pessoal, que é um lugar maravilhoso para construir uma estufa para cultivo de peixes ornamentais. Tem esse riacho aí de água cristalina. Eu farei uma roda d'água. E com a própria força da água, eu ia bombear a água para cima, sem eletricidade. É possível fazer isso. Uma roda d'água. E é um local muito bonito. Fica em Mangaratiba, nos interiores de Mangaratiba. No Rio de Janeiro. Aí pessoal, quem puder também dar um apoio no canal pequenininho, que estamos começando agora. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, Olho do Peixe. Basicamente eu construí uma estufa nessa formatação. Uma estufa com plástico filme para proteger do sereno, da friagem. Por dentro da estufa também tem o sombrio para proteger do sol. E faria assim com tanque de avenaria forrado com lona. Mas também pode aproveitar a declividade do terreno e fazer escavado com lona. Tá vendo esse sistema aí? E aí, a paralela estufa eu faria uma casinha de avenaria para abrigar as matrizes. E conforme fosse reproduzindo, eu colocaria nos tanques para engordar. Basicamente esse sistema que eu ia adotar. E vocês, o que fariam? E aí, parachangear? E aí, pessoal?